E... voltamos com mais Project Zero Mask of the Lunar Eclipse Fatal Frame pros mais chegados Vamos continuar de onde a gente parou, meus amiguinhos No vídeo passado a gente tinha terminado toda aquela exploração no lugar que só tinha maluco Descobriu que tinha um pintor doidão lá em cima Salvamos o jogo e terminamos o capítulo 7, né? V2 é 7 em algoritmo romano Vambora Eu não sou muito bom em algoritmo romano, né? Mas acho que é 7 5 mais 2, 7 Bom, vamos lá O que me confunde em números romanos é tipo IV é 4 Eu acho VI é 6, mas vamos lá Sumário Procurando por Madoka Misaki se encontra no seu próprio quarto em Rogetsu Hall E descobre foto dela mesma quando criança junto de uma mulher sem rosto Essa mulher tem alguma conexão com a garota de preto? Misaki sente como se ela tivesse... Como se ela tivesse encontrado com essa mulher E que se ela se encontrasse em seu próprio passado ficaria mais claro Meu amigo especial Rapaz Simbora Eu acho que simbora Quem é essa guria? Voltamos pra Misaki Caramba, fase 8, Sakuya Quem é essa mulher? Voltamos aqui pro quarto dela Maluco? Susto Persiga a mulher de preto Vamos procurar Mas tem coisa aqui, vamos procurar Tá azul aqui, o quarto O negócio de espírito ali Cara, eu amo O terror japonês, galera Eu amo o Fatal Frame Eu queria trazer todos pro canal Mas eu não posso só trazer o que eu quero pro canal Meio que o YouTube me trola Pô, tem alguma coisa aqui, galera Toda vez que eu ando aqui, fica azul Oh, aqui em cima Ah, uma Blue Spirit Stone Beleza Eu tenho o que? As lentes estão equipadas já Equipment upgrade já tá Enhancements range Aumenta a área de efeito de tirar foto? Não Ah, vamos pegar Pelo menos um pontinho, vai Pronto O resto eu vou guardar Opa, opa, opa Tem como dar upgrade nas lentes? Maluco Empurra o fantasma quando ele é atingido Pronto Pegamos aqui Dá slow Pronto Dá slow no fantasma Essa daqui A mais vermelhona empurra Essa daqui dá slow Essa daqui loca o fantasma automaticamente A verde Eu tenho que me lembrar das lentes, carai Essa aqui é vermelhona Pera, esse aqui é o filme Os filmes estão certinhos Filme azul, beleza Vamos lá Let's go Ah, quem estiver chegando no vídeo Like, por favor, galera Ahn, pra onde é que foi? A mulher de vermelho Vamos lá Pra onde é? De vermelho não, né? Mulher de preto, né? Mulher de vermelho O jogo me mandou perseguir ela Chase the girl, né? Bom, vamos passar pra cá Mas eu me perdi dela Eu não sei pra onde ela foi Ó, aqui também tá azul Aqui deve... Oh, no chão Aê, mais pedrinha Vamos lá Esse rádio aqui dando problema aqui, doido Rádio Mãe rádio Vamos lá Vamos passar por aqui Talvez... Talvez eu devesse voltar, não? Ok Vamos comprar mais filme Ahn Eu não tenho ideia Tipo de filme 3 eu não tinha, né? Vou comprar uns... Uns 10 aqui Pronto Nossa, eu comprei 30 Obrigado, jogo Beleza Comprei uns 54 filmes aqui Comprar mais curas 5 curinhas Cara, que loucura Ah, eu não sei vocês taradões que estão assistindo, mas... Eu nunca vou trocar a roupa das personagens, mano Vou sempre deixar a roupa das personagens igual Vamos checar mais um pouco esse andar aqui Pra onde será que a menina foi? Eu não me lembro direito pra onde é que tem que ir, galera Sinto muito Eu tô meio... Eu tô meio desnorteado de um vídeo pro outro Ó, tem mais item no chão aqui Aparentemente Aparentemente Tem item no chão Tá azul aqui, ó Ficou... Ah Tem coisa aqui, doido Tem que ter coisa aqui Ou tem item aqui Ou... Ué Ah, no chão Ah... Vamos abrir Aqui não tinha como entrar, né? Agora que eu me lembrei Putz, não Aqui eu já tinha entrado Aqui eu já tinha entrado Vamos voltar Aqui era o quarto da... Da mulher que tava no caixão, né? Vamos vazar daqui, mano Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Tenho medo Ai, tô com medo Eu acho que eu tinha que visitar O quarto do pintor Não era aqui Vamos voltar Vamos voltar tudo, galera Ai, ai Que bom que não aparece nada No caminho, né? Dá pra explorar muito bem O Rogetsu Hall Aqui Ele... Ele é meio... Desgastadinho, né? Todo quebrado Mas é... Chega a ter um charmezinho De hospital De filme de terror Vambora Vamos voltar Vamos voltar Que eu fiquei curioso Em olhar o quarto do pintor Já que o jogo me mandou Seguir a mulher de preto E... Ela não apareceu de novo Quando eu saí dali Eu acho que é pra entrar Nos outros lugares Nos outros quartos Então provavelmente é isso Vambora Vamos ver aqui Hum... Esse é o quarto Que dá... Olha, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa Em cima do banquinho Uma pedra vermelha Ah, não vai ter mais nada aqui Beleza Ainda bem que eu voltei Vamos checar aqui Na frente agora Esse é o quarto do pintor Olha, é essa mulher aqui A mulher da minha visão, não é? A mulher da pintura Eu acho que é ela Tenho quase certeza Que é ela Inclusive é aquela Que fica aparecendo Toda hora Toda hora não, né? Aquela que apareceu Algumas vezes E não conseguimos Derrotá-la Tem alguma coisa Pra... Opa E aí, bonequinha? E aí? Ah, não tem como Essa daqui não... Eu já exorcisei Hum... Tem alguma coisa aqui Aí Mais uma pedra azul Eu devia ter pego isso Na primeira vez Que eu estive aqui Mas eu não explorei Direitinho, né? É a mesma mulher, cara É, pra vazar daqui Ainda bem que eu vim aqui Peguei as coisas necessárias As pedrinhas Vamos vazar, mano Então confirmado Que não é pra ficar aqui Vamos sair Com certeza é pra descer, então Deixa eu ver uma coisa Câmera obscura Eu tenho 19 pedrinhas Vou guardar Vou guardar Pra aumentar o poder Da câmera Pra tirar aqueles Fatal frame bolado Pá, pá Exorcisa o bicho Com duas, três fotos Na cara Let's go Let's Embora Não sei se a gente Devia pegar o elevador Ou descer pela escada Vamos descer pela escada A gente tem menos chance Ah Provável Pera aí Vamos ao elevador E vamos descer lá Onde a gente tava Com o Shoshiro Que é aquele personagem Oi, caralho Garota parada no elevador Ok Ela falou Venha comigo Pra onde, minha filha? Olha Cast zinc key O botão pro quarto Tá funcionando agora Ah lá, mano Vambora Ih, vai dar merda Ai, caralho Sai Eu vou usar aquela Gente que Mira de uma vez Vem, que ele é daquilo Vem, que ele é daquilo Não 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 tem medo Não é essa lente que é boa, não, mano A lente boa é o de novo É a lente que dá o de novo no fantasma É essa daqui Toma Mano, ela fica na parede aqui Que escrota, velho Como é que você ficou preso na parede, minha filha? Qual que eu nascio assim Por trás de uma coisa assim Ela vai dar blue Ela vai Ela vai Ela vai desabrochar Ela vai usar a parada Aí Nossa, ela desabrochou Vamos lá Vamos lá Tem slow Maluco Ah, o slow é muito bom Eu devia ter usado o slow mais vezes Quando eu tava jogando o jogo no começo Eu usei poucas vezes Eu usei mais o tirão O tirão com força Mas não usei o slow O slow vai ser muito bom lá aqui pra frente O que que é isso aqui? Ah Sacred Warriors Se eu morresse Eu voltava a vida Opa Item Ah, cacete Telefone tocando Isso parece um documento da enfermaria Vamos ver Eu vi Misaki com aquela boneca de novo Ontem É, é Quer dizer Hoje mais cedo, talvez Ou ontem, né? Ahn O paciente Parece que o paciente do quarto Piso Deu pra ela Deu a própria boneca para Misaki Ambas foram diagnosticada com um alto potencial espiritual Seus sensos espirituais foram aumentados E eles estão no risco O que? Num grande risco de esterem Inabitados Ou habitáveis É perigoso para as duas As duas ficarem juntas Quando o estado mental deles está bom Ficar junto pode ajudar os dois a ficarem estáveis Mas se um deles fica instável Ambos sofrem o risco de piorar a síndrome do luar Da luz do luar Eu estou particularmente preocupado com o efeito que ela no seu estado atual Possa causar em Misaki Por favor Cuide da Misaki E tenha certeza de que as duas não se encontrem Ahn Pegamos um mapa aqui O novo mapa do quarto piso Acabou em julho Quarto 412 Lua congelada Quarto de isolação Esse é o único quarto do piso Anotações O paciente está em uma condição extremamente perigosa Relate ao diretor imediatamente Se ela mostrar algum sinal de deterioração ou se tornar agitada Chamá-la pelo nome ou olhar no rosto é proibido Já que ambos podem causar com que a condição dela piore Tenha em mente que a morte recente de uma das enfermeiras Foi Nossa mano Tenha em mente que a recente morte de uma enfermeira Que A recente morte de uma enfermeira Deixou o conselho de que Que para a própria segurança da equipe Evitar contato prolongado com o paciente É essencial Se qualquer uma das enfermeiras sentir Uma coisa estranha ou uma condição física piorando Elas devem descontinuar os deveres As tarefas imediatamente O corredor da sala de isolamento é isolado E o portão pode ser aberto da estação da enfermeira Da sala da enfermeira Por favor note que não é Não é possível entrar na sala de isolação sem a chave Eu acho que eu tenho essa chave Eita Não se esqueça de mim Mesmo que eu me esqueça de mim Antes de eu desaparecer Caramba Quem é que tava no telefone mano Alguém nos estágios avançadíssimos da doença Esquecendo o próprio A própria personalidade Ligou ali Olha Mais um relatório Vamos ler De De No que No que tange a mulher Na sala de isolação Na sala do isolamento É embaraçoso de dizer isso Mas eu não consigo me lembrar do rosto dela Eu tenho a impressão de que ela é bem bonita Mas eu não sei Qual é Como o rosto dela é Eu não consigo me lembrar Isso é estranho pra mim Uma enfermeira consegue se lembrar Dos nomes e dos rostos dos pacientes Com facilidade Ela é a única que eu não me lembro Quando eu tento me lembrar Com muita força O rosto dela Foca Na minha mente E meu pulso Fica muito rápido É como se eu estivesse me perdendo Caramba É como se a minha mente Fosse um rádio E alguém estivesse Tentando sintonizar O que eu devo fazer? Eu tô realmente Disposta pra ficar em cargo Desse quarto piso Eu não acho que eu consiga Eu não acho que eu Que eu aguento ficar nessa posição Por favor Considere me transferir Para outra tarefa Eu te imploro Quem é essa? Quem é essa garotinha? Será que era a Misaki, criança? Operando a parada ali Ah lá A pedra vermelha Ela Ela Mexeu Quarto andar Putz Espera aí Espera aí Ela tava falando Alguma coisa Vamos tirar uma foto aqui Ah, a gente vai ter que descobrir A senha Não tem nada a ver Com a fala dela Quatro Quatro Meia sete Nossa Tipo Obrigado, jogo Obrigado, jogo Quatro Pera aí Quatro É sério que é isso? Eu não acredito Quatro Quatro Meia sete Parece que algum mecanismo ativou Alguma porta abriu Caramba, tomara que não tenha dado merda Em algum lugar Vamos lá Doe, caralho Mano A enfermeira, cara A enfermeira, cara É ela Ai, caralho Misaki E uma garotinha No corredor Então aquela menininha De branco Mexendo nas paradas Era a Misaki A gente vai descobrir Quem é a menina de preto Ah lá O relatório Por que que você não Ela Eu não te disse Várias e várias vezes Que ela fica tentando me arrastar Pro quarto dela Venha e veja você mesmo Se você não entende o que eu tô falando Ela é outra coisa, não é? O rosto dela fica mudando E ela continua tentando me arrastar Ela me chama Ela me chama Ela me chama Nossa, a enfermeira foi ficando louca A enfermeira tá bloqueando a porta Mano, eu vou passar Qual que é o seu problema? Ai, caralho Sai Vamos usar um filme mais forte ali Vamos lá Vamos lá A enfermeira Eu vou matar você Com mais duas fotos Mais duas fotografadas Já acaba o casamento Duas tiradas de foto Já acaba a sessão Cadê a enfermeira? Ela tá aqui A barrinha de vida dela tá aqui Vem, enfermeira Joy Não deu tempo de fazer Não deu tempo de fazer a parada Deixa eu me curar Eu queria fazer o Fatal Frame nela Dá a foto A foto matadora Cadê você? Ela tá na parede, mano Por que você tá na parede, desgraçada? Vem Nossa senhora Não deu Eu ia paralisar ela e finalizar ela Não deu Lembrando que quando ela faz Isso é um litiginho que ela dá na gente Quando ela desabrocha Ela tá na parede, mano Ou a enfermeira Ela tá bem ali Dá pra ver a distorção dela Não Meu Deus da mãe Ela ia me pegar, velho Ué O personagem ficou ofegante Caramba, mano Tão próximo de descobrir a verdade Aqui, a enfermeira Vem atrapalhar Sai fora Então sabemos como a enfermeira Enlouqueceu Foi cuidando da determinada Dessa paciente aqui Nisaki, uma garota Abrindo a porta Quem? A menina de preto De novo Ah, a bonequinha aqui, mano Que a menina deu pra ela Olha O caderno do assistente Do doutor Vamos lá No que tem a ver Com paciente Na sala De isolamento Eu observei ela De novo hoje Mas eu sinto que os sintomas Dela chegaram no ponto De que não tem mais esperança Para alguém como ela Com tal potencial Esperial Espiritual Nossa, que Que palavra é essa Que eu falei? Potencial espiritual A síndrome da luz Do luar É quase presente Está quase sempre presente Com extremos sintomas severos Ela pode ser o caso mais extremo A mente dela está A beira de um colapso Ela conseguiu se segurar Em algum Fiozinho de sanidade Por fundir as bonecas dela Na mente dela As bonecas Cada uma Reflete uma parte Diferente dela Talvez seja necessário Para ela Ancorar seu fluido E Flutuar E flutuar Seu estado mental Talvez seja possível Usar essa boneca Para transferir Uma ajuda Para ajudar Transferir Essa ajuda Para outros pacientes Com memórias caóticas No entanto Dar a ela As bonecas Pode ser um efeito Apenas temporário Tudo que elas fazem É Evitar o colapso Inevitável Diretor Raibara Está desesperado Buscando por alguma Maneira de ajudá-la Mas ele já tentou Tantas coisas A essa altura Fazer qualquer outra coisa Vai causar mais dor A ela Meu irmão Então O uso da boneca É para Salvar O que resta Da sua lembrança Que a boneca Tem rosto E não tem Personalidade Então você pode Literalmente Ter uma personalidade Nova Uma boneca Acho que é por isso Que a boneca Faz sentido A doença Acaba com a sua Personalidade Vamos embora Vamos se benzer Aqui Vamos embora A pessoa A pessoa da foto Deve estar na sala A pessoa O que é isso? Mulher segurando o boneco Quem é você, minha filha? Sumiu Tem alguma coisa aqui Olha Mais notebook do cara lá Vamos lá O paciente na sala isolada No quarto piso Se estabilizou de alguma maneira Mas não tem como dizer o que pode ter trigado ela Aquela enfermeira que chamou A paciente De aquela sem rosto Cometeu suicídio alguns dias atrás Maluco Por alguma razão A desconhecida Ela foi pra sala isolada E se matou na frente da paciente Ela Mostrou sinais de De ter medo Da paciente Por um tempo Se ela tinha tanto medo Por que que ela Ficou aqui? Ela foi avisada Sobre ficar muito tempo Próxima do portão Quando o corpo da enfermeira Foi descoberto A sala já estava no A sala estava no estado Muito Muito ruim Mas o paciente Só estava sentado na cama Sorrindo Eu não consigo me lembrar Do rosto dela Alguma coisa assim Já tinha acontecido antes E agora As enfermeiras todas Estão com medo Aquele portão Não está lá Para parar o paciente De entrar É para prevenir Que Ela tenha contato Com qualquer um Cacete Maluco A mulher mata você Você nem sabe O rosto dela Mulheres assassinas Eu estou com medo De pegar o que está Aqui na mesa Olha as bonecas dela Ela tem várias bonequinhas Tá Eu acho que Eu vou pegar o que está Aqui primeiro Olha Um diário Diário de Sakuya Eu não quero Que você saiba Da dor Daqueles que tem Almas Dentro deles Os sons São consumidos Você é igual a mim Não acabe como eu Misaki Um mundo Um mundo sem barulho Um mundo sem barulho Eu ofereço Eu ofereço Minha música Para você Misaki Jovenzinha Olhando para a lua Maluco Eu vou entrar aí Espera aí Deixa eu ver O que tem na cama Ah o diário dela Eu me coloquei Dentro da boneca Para que mesmo Que eu esqueça De mim mesma O eu da boneca Vai me dizer Quem eu sou Foi assim Que eu me segurei A mim mesma Mas Hoje Eu pedi Eu perguntei Qual era o meu nome Eu perguntei Perguntei Mas não tinha Nenhuma resposta Sem o meu eu Dentro da boneca As pequenininhas Ficam chateadas Nossa Elas comem Minhas entranhas Elas dormem As pequenininhas Estão famintas Eu posso ouvi-las Acorde Minha alma quebrada Eu estou Descendo Maluco Que bagulho louco O descending É quando a alma A alma vai embora Né No ritual Se eu não me esqueci Dos vídeos passados É isso Cacete Mete like No vídeo aí galera Vocês estão vendo A porra do vídeo aí Ah tem alguma coisa Aqui dentro Vamos ver o que tem Aqui dentro Ah um quebra-cabeça Parece que tem um pedacinho Sobrando Tá é aqui que pega Então Blue Spirit Stone A Misaki Tava olhando pra cima Né Ó tem um negócio No chão Pera aí Ah o diário Diário da Misaki Eles me dizem Que eu não posso Mais vê-la Mas Era tão legal Ficar junto com ela Sentir que eu tava Me quebrando Era legal também Mas isso é diferente Quando nossas duas músicas Tocam juntas Eu me sinto bem Eu não me sinto doente Mas eles dizem Que logo eu não vou ser Mais capaz de vê-la Eu não acho Que eu consigo Aguentar isso Se eu não posso Mais vê-la Eu não sei Eu não saberia Quem eu sou Mas Mia Disse Que eu ainda sou eu Eu me sinto segura Por causa de Mia Mia é minha amiga Especial Que fica comigo Mi Significa Mar Como Misaki E A Significa Noite Como Sakuya As duas Nós duas Sempre ficaremos juntas Beleza Pegamos aqui Uma referência Do puzzle Né Mia Mar e lua Juntas Parece que é esse O puzzle Vamos lá Pegamos o pedacinho Que tava quebrado Ah Tem que montar Igual tá ali Peraí 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 Isso aqui é o sol Tem que subir Ah tá Jogo troll Olha que jogo troll Eu já sei como é que é Já Isso aqui É aqui pra baixo Isso aqui desce Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Isso aqui Acho que é lá Pro fundo Vem pra cá Desce Desce Sobe Vai pra cá Vai pra cá Desce Vai pra cá Meio que tamo conseguindo Ah Tem uma ordem Galera Um Dois Três Quatro Tem ordem Um Dois Três Ah Não é tão complicado Assim Quatorze Isso aqui é lá Embaixo Tá lá Treze Quatorze Quinze Ok O mar já tá feito Mais ou menos aqui Três Sobe aqui Putz Três Peraí Ô cacete Peraí O um Tem que ir lá Pra cima Cara Um Sobe aqui Vem pra cá Você Vem pra cá 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 Sobe aqui Vem pra cá Vem pra cá Desce Vem pra cá 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 Beleza Um Dois Agora tem que trazer o três pra cá Mano Maluco Que puzzle foda Galera Eu demorei Quase Trinta minutos Aqui Não tô brincando Ainda bem Ainda bem que eu Poupei vocês O trabalho Terceiro diário Da Sakuya Quando foi a última vez Que eu ouvi isso O som gentil Da minha própria música A alma humana Não é nada Não é nada além de som Mas tem tantos sons Reverberando Que eu não consigo ouvir O fim dos dias Está próximo Eu consigo sentir Eu tô feliz Que minha música Pôde voltar Mesmo que seja Só por um instante Papai Você Ayako Adeus Que isso E aí Acabou Esse era o quarto Da paciente Da mais perigosa Perigosa sim Ela é a mais perigosa Que ela cortou o cabelo Será que essa é a roupa Tipo do funeral dela Lembre-se Que isso A lua Paciente Quase prestes A pular do prédio Não Maluco Uma carta Nossa Bilhete suicida Me desculpe Eu tenho que ir Na sua frente É por causa de É por causa de mim Meu corpo É tão É tão facilmente Inabitado Ou habitado Eu causei a todos Tanta dor Quando as coisas Tomam controle de mim Eu machuco Todo mundo Eu acordo E eu nem me lembro Do que eu fiz Eu não consigo Suportar mais a dor Eu fui capaz De me manter Até agora Porque você Estava aqui por mim Mas agora Que eu tenho A síndrome Da luz do luar A única coisa Que poderia Ter me salvado Foram as memórias Que eu compartilhava Com você Elas estão tremendo Chacoalhando Eu não Eu não consigo mais Suportar a dor De memórias Acumuladas As dores Acumuladas Em minha memória Eu ficaria Eu ficaria tão feliz Se essa doença Fosse apagada Se ela apagasse Apenas as memórias Ruins Da minha mente Eu sinto pena De Sakuya Ela é como eu Meu coração Dói Toda vez que eu penso Que ela deve estar Sofrendo como eu Shigeto Shigeto Tome conta Dela A lua Está ficando Brilhante Shigeto Sakuya Iô Peça desculpas Eu me ofereço Para ser guiada Pela lua Maluco Essa será Que é a mãe Da menina Aquela lá Do quarto Quem será Que é essa Cara Fiquei confuso Agora E aí boneca Exorcizar a boneca A maldição da boneca Foi liberta Cara Eu fui Transportado Para o teto Do lugar Ou isso é apenas Uma memória Da Misaki Tipo Ela vinha aqui Quando era criança Então isso pode ser Apenas uma memória Dela Opa Spiritstone Lentes Precisa de 30 Estou com 15 Só What the fuck Que lugar é esse Tá cheio de coisas Aqui Tem um teclado Cheio de equipamento Aqui na parada De 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 soro Lugar é esse Tem um lugar Que eu tenho que visitar Que é embaixo Uma espécie De quarto Opa Tem alguma coisa Aqui no chão Que isso Uma blue spiritstone Beleza Aqui é onde lavava As roupas Aparentemente Tem nada Aqui não Ah tem uma bonequinha ali Tentando pegar o máximo De bonecas De bonecas Possíveis São 70 e poucas Bonecas Se eu não me engano Nesse jogo Aqui mano Ou não Acho que São menos Só sei que é boneca Pra cacete Vambora Vou comprar uma cura Aqui Caramba Mano Esse episódio Tá sendo Meio Suave Não tá tão Não tá tão Tão foda Igual episódio passado O episódio passado Foi tranquilo também Mas aqui Tá tendo menos inimigo E mais coisas História Puzzle Acredito que Com a Misaki É assim mesmo Né Olha Diário do paciente Alguma coisa Aconteceu ontem Enquanto eu Estava Nossa Enquanto eu Tava agonizando Com insetos Negros Andando em volta De do meu Dentro do meu Corpo Eu percebi Que a lua A luz A luz No luar Gentil Penetrava as trevas Então eu percebi Que eu estava No teto Quase subindo Nos corrimões Mais um passo Eu teria Me jogado Mas de alguma Forma Eu não Estava Assustado Quando eu Percebi Isso Se você Se você Me perguntar Se alguma Coisa Acontece Quando a luz Da lua Cheia Aparece Matar Um amado Querido Escolher Acabar Com a vida De alguém Tudo Tudo é Perdoado Sobre a luz Da lua E tudo Está perdoado E tudo É esquecido Na luz Da manhã Caramba Mano É o que eu Penso É por isso Que eu não Quero ir Lá pra fora A noite Quando a lua Cheia Da próxima Vez Que eu For Eu não Vou mais Acordar Como eu Eu não Vou mais Acordar Como eu Segui A luz Da lua Eu quero Pular No reflexo Da lua Na superfície Do oceano Ou alcançar O telhado Para tocá-la Eu já Conheço Três pacientes Que Se jogaram Do teto Quando a lua Estava cheia Eu me imagino Se eu vou acabar Seguindo eles Maluco Será que esse É o que pulou Lá em cima Ou esse É só mais um Que ouviu A história De quem pulou Acho que Esse não é O que pulou Não Ele lá É outro Esse aí Não parece Tá triste Homem parando Parado na frente Da porta Quem é esse cara Velho Quem é você Maluco O quarto É esse Vermelho Olha um fragmento De uma carta Registros Mostram Uma visita Para a ilha Rogetsu Na virada Do século Pelo professor Kunihiko Azo Ele inventou Vários mecanismos Para se comunicar Com os mortos Mas a eficácia Deles nunca Foi provada E nos tempos Modernos As teorias Deles são Tratadas Como pseudociência Lendo seus escritos Eu descobri Que Muitos de seus pensamentos Eram sobre as máscaras Da ilha Algumas de suas ideias Eram fragmentadas E erráticas Mas Muitas são Ousadas E excitantes De acordo com o professor As máscaras São feitas Para afetar A mente Do usuário Humanos São facilmente Influenciados De maneiras Como Quando a gente Vê alguém Rindo E sente Que devia Rir também Professor Azo Os termos Dele Para transferência Emocional Ele postulava Que a máscara Refinava Esse processo Controlando As emoções Daqueles Que Vem ela Assim como A lua Representa O interior A máscara Representa O estado De mente Singular O professor Descreve A experiência De ver A garota Que Que nunca Teve Nunca Levantou Uma flauta Na vida Tocar uma flauta Imediatamente Assim que Colocou A máscara Essa teoria De que a máscara Estimula Específicas Partes Da consciência Da mente Ou De que elas Têm um tipo De memória Mediúnica Caramba As máscaras Guardam memórias Provavelmente A ideia Das máscaras Como Um meio De Converter Memórias Ou Transportar Memórias É intrigante O professor Mais pra frente Diz que As máscaras Permitem Experiências Serem compartilhadas Como uma Comunicação Wireless Moderna Caramba Ele Começa a Falar Sobre como Uma Experiência Após morte Pode ser Compartilhada Mas o resto É teoria Professor Professor Asso Usava As artes E materiais Das máscaras Para criar Para criar Ah Ele criou A câmera Obscura Com o material Da máscara E os filmes Que ele usa A câmera Também está No museu Dele Seria muito Legal dar Uma olhada E ver se Ela realmente Tem poder Que descreve No documento Caramba Então a nossa Máscara Obscura Foi feita Com o material Da máscara Interessantíssimo Oi caralho Ué E aí Olha Cacete Dois Vamos lá Morreu Cadê o outro Vem doido Vem Maluco Emporrei O cara Na parede Aí Não morreu Não Quer dizer Já está morto Caramba Quase que ele Me agarrou Ali no final Ok Ok Não dá nem Para entrar Aqui Onde a paciente Estava me olhando Aqui Vamos só Vazar daqui Bom Que legal A gente ter lido Essa carta Que explicou Sobre a fabricação Da câmera Eu não tinha ideia Que ela tinha sido Feita com os Materiais Da ilha Que isso Hora do seu Tratamento Olha o diretor Maluco Para onde é Que esse diretor Vai Para onde é Que eu estou Indo Que lugar É esse Ah Voltei Voltei Para o começo O diretor Está me guiando Acho que eu já sei Para onde tem que ir Já mano O jogo usa Fantasmas Para falar Para onde a gente Tem que ir Mas eu já sei Para onde tem que ir Já sei Para onde tem que ir Por causa do Do flashback Que ela teve Boa menina O que é isso Doutor Indo para a sala De exames Ok Será que é Para cá mesmo O que O flashback Da menina Mostrava Outro lugar Será que Ele está tentando Me emboscar Eu sei Que eu sou Obrigado a ir Porque tem Coisa para catar No caminho Provavelmente O que ele está É Igual Deu antes O que ele está O que ele está Deu O que ele é A O que ele está Ok. Isso tá ficando cada vez pior, mano. Agora a gente vai entrar na sala dele. Pelo menos a gente tá indo pro lado certo, que era aqui embaixo. Ué. Tem alguma coisa estranha aqui. O que que é isso? Olhos na janela. Tinha alguma coisa na janela ali. E não abre não aqui. Aqui nem adianta mexer que não abre não. Tinha gente na janela aqui olhando, velho. Se eu não me engano tem um negócio secreto que a gente... É aqui. Olha o filme 90. Caralho. Se eu não me engano tem que apertar pra abrir, não é? Não é ali que abre. Ah, caralho. É a mão fantasma, velho. Ah, cara. Perdi o item. Olha, os arquivos da Misaki. Sete anos, menina, a síndrome da menina mostrou sinais de melhora, mas o tratamento tem sido mais difícil, dado ao efeito do potencial espiritual dela ser elevado. O caso dela é severo, baseado em casos similares como os do caso dos pacientes isolados. Não há como impedir a deterioração. Clarific... É... Não, o tratamento dela é urgente. Nossa, precisa de um tratamento urgente, Misaki. Misaki, Misaki. Ah, eu já... Ah, abriu, pô. Era aqui que abria passagem. Beleza, alguma coisa se moveu por trás da escrivaninha. Vamos vazar daqui. Não, 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 não. Doutor Haibara Emisaki Filha da puta Maluca, ela tem muita vida Vem 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 Filha da mãe Vou me curar, maluco Melhor coisa que a gente faz aqui Deixe nossa vidinha Vem Ela vai desabrochar Me dá 20 kill, mano Já tô até vendo isso Ela tá com o kart, vai Vem 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 Misaki ainda está por um fio a condição dela pode subitamente deteriorar por vários motivos, ela pode morrer de choque trazido pelo trauma mental ou no pior cenário, desabrochar não tem como prever o que pode acontecer som, cheiro, palavras, frases da lua tem tanto que a gente ainda não entende mas a probabilidade permanece alta de que se lembrar dos eventos incluindo o ritual vai matá-la adendo, enquanto observava ela, ela repetidamente levantava a mão para a minha face parece que ela não perdeu a memória completamente maluco olha uma lente o que essa lente faz toma ela beleza, a gente dá uma fotografada mais poderosa ué ok take some more powerful shot when use it ok ok dá uma eu vou dar mais dano não ficou muito claro mas é isso vamos lá a gente vai descer aqui, mano e de novo que é isso um grito olha onde a gente está eu não sei sei lá Misaki sendo levada esse é o esse é o filho do diretor é eles são eles são eles que merda carrega aí eu matei dois quer dizer, eu já estou mortos né eu não sei ele desabrochou saio daqui sai daqui sai daqui sai daqui vai embora a mulher está aqui ainda morreu morreu Não vai, mano. Quase que o cara me bateu mesmo assim. Vem, maluco. Vou te dar um papo freio. Ah, filho da mãe. Ah, filho da mãe. Morreu. Quer dizer... Vocês entenderam? Que isso, cara. Ah, um templo. A lenda do Poço da Luz do Luar. Ah, aqueles que passam pelo treinamento da passagem primeva... Descem para uma caverna... Que tem... Descem para uma caverna que o... Que tem renome. Ahn... Uma caverna de nome... Fodas. Ahn... É no... É no... É no Moon Glow Well que o espírito das pessoas retornam para os seus corpos. Esse treinamento faz com que as pessoas percam a si mesmos e a forma da sua alma também. Alguns permanecem vazios... Falhando em recuperar suas almas. Se eles retornarem para este mundo... Vazios... Eles vão desabrochar. Somente a Luz da Lua... Pode guiar de volta seus espíritos. E levá-los de volta para seus corpos. Hum... Por isso que as meninas tinham que ficar embaixo do Poço para não morrer. Tem que ficar lá onde a Luz da Lua batia. É lá que o espírito delas voltava ao normal. Aqueles que ficam vazios se perdem... E precisam se banhar na Luz da Lua. E assim se recupera... Nossa! Tem recuperação? Que bizarro! E as mulheres! Algumas apostas são burras do Poço para suas jogagens depod. Como nós nos estiremos... Ouvos, entreiçados, para nossa agir Bear California, Não precisas de responsabil suas corpos. Não precisas de responsabilidade, mas devemos nos entregá-la. Ao invés responder. Queious ? Então solvedança em Patienten? Onde é que eu tô? Que bagulho é esse? Se eu segui-la eu vou me lembrar de algo Eu não devo seguir? Eu devo ou não devo seguir ela? Cara, eu vou seguir Eu vou seguir essa menina Eu não sei se eu devo ou não seguir Por ali? O que é isso? Oxê Peraí, mano Parece que vai ter chefão aqui, galera Isso é sala de chefão O que é isso? 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 tá com uma dança e vai embora tem uma bonequinha no chão aqui, galera meu Deus do céu, para não, peraí, 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 não é possível eu vou usar a lente verde, porque a lente mirar eu posso escutar eu não acredito nisso estamos de volta, galera cara, dizer uma coisa, eu tive que voltar um pedacinho vou jogar umas três fotografadas nela aqui otária minha Dada... Mia... Acredito me lembrou... O seu nome é? Sakuya. Sakuya? Sim, eu... Sim... Misaqui... Eu acho que ela é a Mia... Sim... Essa criança é você... Deixem-se... Se ela não faz isso... Se você quer que isso... Como se ela é... Isso... Se você quer queira... Se você quer queira... Tchau, tchau. 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 Essa mulher de vermelho morre? Caramba, cara. Eu não queria que a Misaki morresse. Sakuya cleared? Ah, mano. Ô, louco. Templo de Sukuyomi. Sukuyomi Stage. Bom. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vê o que a gente faz, beleza? Provavelmente vai ter o final dos outros dois protagonistas também, né? Caramba, mano. Que loucura. Beleza, então. Tchau. 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 Tchau.